Estou convencido de que Natal precisa de outro modelo de gestão. Natal é uma cidade que se modernizou, uma cidade cosmopolita, mas a administração ainda está no tempo das capitanias hereditárias. Os métodos administrativos são muito arcaicos, muito atrasados, conservadores. Nós estamos preparados, sim, para colocar Natal em outro patamar, para mudar a forma de administrar. Natal nunca teve, na sua história contemporânea, uma gestão democrática mais à esquerda, que pense a cidade como um todo, que pense a cidade que as pessoas querem, que pense a cidade à luz da justiça, à luz da diminuição das desigualdades sociais, que pense a cidade, por exemplo, voltada para a juventude, que incorpore a juventude, os jovens, as jovens, na maneira de administrar no diálogo permanente. É por isso. Então, me sinto preparado, me sinto em condições, junto com a Carla, que é a nossa vice, junto com o PT, com o PCdoB, e junto com as pessoas que não são de nenhum desses partidos, mas são pessoas de bem, que querem o bem na nossa cidade, e assumir essa grande tarefa, que é administrar os conflitos. Administrar, para mim, é isso. Ser prefeito, para mim, é isso. É administrar os conflitos e resolvê-los à luz da democracia, da participação e da solução dos seus problemas. Primeiro, tratar de maneira integrada, e não pensar apenas à luz dos ônibus, das empresas de ônibus, mais precisamente. É preciso integrar os modais, é preciso você pensar, por exemplo, na questão dos corredores exclusivos para os ônibus, é preciso você pensar a questão das ciclovias, principalmente para quem usa a bike para se deslocar ao trabalho, e hoje muita gente faz isso em Natal. É preciso você pensar a questão dos trens na região metropolitana e desenvolver, integrar a questão do VLT. Você tem a Zona Norte de Natal com 40% da população, e ali os trens, os ônibus, as bikes, poderia ter outra integração. E também a questão do transporte alternativo. Então, outro tratamento. Vamos integrar os modais e ter uma outra qualidade da questão do transporte, do trânsito, com transparência. E escancarar, abrir essa caixa preta da história da tarifa. As empresas nunca foram licitadas, não tem regras definidas de contrapartida. Então, vamos estabelecer transparência, regras claras, para tratar, inclusive, com os empresários, o que será bom para eles, porque será bom para a sociedade. Educação. Vamos priorizar as questões das creches, enfrentar o déficit enorme que nós temos na educação infantil. Vamos trabalhar essa questão com a questão fundamental, pensar em reformatar a questão do ensino fundamental, e também não vamos nos omitir em relação à educação profissional dos jovens. Não é atribuição direta da administração, mas vamos desenvolver uma série de parcerias nessa área para atender. Mas a nossa meta prioritária, o nosso esforço prioritário, será a questão da educação infantil. Evidentemente, com outro patamar de tratamento e valorização para os caras, os queridos colegas e coelhidas colegas da educação municipal de Natal. O município, eu tenho dito o seguinte, não é, digamos, atribuição do município, atribuição direta do município à questão da segurança, mas também não podemos ter omissão, como está acontecendo agora. É uma tragédia, foi uma tragédia, lamentavelmente, o gestor, ao se pronunciar sobre o grave problema da cidade, fez assim, não tem nada a ver com isso, levou na chacota os trabalhadores e trabalhadoras da área da segurança. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos ter uma postura em relação a isso sim. o município, a administração, terá um papel, não para resolver, mas para poder se somar, para contribuir com o enfrentamento desse grave problema, que não é um problema só de Natal, é da sociedade como um todo. Então, além da discussão da guarda municipal na questão da proteção do patrimônio público, nós vamos girar, por exemplo, para a questão da prevenção. E vamos também integrar programas, buscar as forças estaduais, as forças federais, para integrar programas que têm a ver diretamente com a questão da segurança, mas que têm a ver também com as questões sociais que estão relacionadas diretamente com os problemas de violência. O nosso programa de governo tem seis pontos. Um deles é desenvolvimento sustentável e solidário. Nós precisamos pensar, as atividades econômicas no município de Natal têm uma atividade na questão dos empreendedores, o micro e pequeno empresário, além do processo de compra governamental, que vamos envolver uma maior gama, uma maior margem de fornecedores, de produtores na cidade do Natal, pensar também que tipo de ação que a administração pode fazer para ajudar o empreendedorismo, ajudar na parte econômica, além da questão do turismo, além da questão das inovações, da questão tecnológica, na questão da relação com os empresários de uma maneira muito direta e muito clara. Uma cidade bem administrada facilita e melhora o clima do empreendedorismo. Então, vamos fazer isso. E nas áreas sociais, tem um papel fundamental também a questão solidária. precisamos criar uma rede, por exemplo, de pessoas que desenvolvem as suas ações econômicas de maneira isolada, de maneiras individualizadas, de maneiras associativas. Vamos somar tudo isso. Por isso, o nosso lema é desenvolvimento econômico sustentável e solidário. e sobre ação econômica sustentável e solidária. Obrigado.